Com mais de 3 metros, o filhote de poucos meses e da espécie mink, muito comum aqui no Brasil, foi encontrado na Praia Grande do Farol de Santa Marta, em Laguna. O animal estava bastante magro. A probabilidade é que ele tenha se perdido da mãe e logo encalhado na região costeira. Ele foi recolhido na tarde deste domingo.